O CT Carlos Castilho recebeu na última sexta-feira o segundo encontro dos departamentos de nutrição, psicologia e serviço social com familiares dos atletas. O evento liderado pela doutora Renata Faro teve o objetivo de fazer com que os jogadores alcancem seu potencial máximo através de uma aproximação do clube com seus lares, já que o trabalho deve ter sequência dentro da casa de cada um, com uma alimentação saudável e equilibrada. O que a gente acredita? Por que a gente faz essa ação? A gente fornecendo as informações sobre alimentação, sobre nutrição, a gente sabe que cada vez de mais a gente pode estar ajudando a corrigir algum erro ou tirar alguma dúvida. Cada vez que a gente fornece mais informação, mais excelência a gente está agregando na alimentação dos nossos atletas. Fora isso que você falou, é importante a gente trazer a família para junto do clube, fazer parte também do processo, não só dos momentos felizes, dos momentos de preparação, porque é isso que vai chegar a trazer, não só na performance, mas nas vitórias. A nutricionista Jamilce Moreira, a psicóloga Emily Gonçalves e a assistente social Lucilene Dias, também estiveram presentes e conversaram com as famílias dos atletas do elenco profissional. A integração ocorreu pela importância de todas essas áreas na evolução de jogadores dentro e fora de campo. Receber os familiares, principalmente quem está mais no dia a dia, para o setor de psicologia é muito importante, porque a gente cria uma conexão. E é um fator muito importante para que seja a nossa rede de apoio mais fortalecida. Então, essa conexão com as famílias, ela vai facilitar o acesso ao atleta e também ao acesso ao departamento de psicologia, com informações sobre a parte emocional, psicológica. A Verde Campo, patrocinadora do vôlei tricolor, também apoiou o evento e distribuiu produtos. Também teve sorteio de produtos do Fluminense e de suplementos variados. Depois, todos foram para o refeitório do CT, onde uma chefe de cozinha da Frescato, patrocinadora do clube e apoiadora do encontro, ensinou receitas e fez demonstrações de como manusear os alimentos. E, claro, um belo almoço encerrou o encontro. E, claro, um belo almoço encerrou o encontro.